Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô de volta e a resenha de hoje é sobre mais um suplemento vitamínico que ajuda no crescimento do cabelo e unha. Eu vou estar testando esse aqui que é o Capitrate, tá? Promete nutrição capilar avançada. O legal desse Capitrate é que ele é exatamente a fórmula do Imecap Ré, que é bem famosinho, porém tá um absurdo, tá muito caro. Tem lugar que você acha que na minha cidade 100 de 98 reais, sendo que era um medicamento que comprava de 40 reais. Então, o que eu fiz? Eu falei, ah, vou pesquisar o que seja a mesma fórmula e vou testar. Uma coisa que eu achei bem interessante, deixa eu colocar aí na tela pra vocês a fórmula do Capitrate e a fórmula do Imecap Ré, pra vocês verem realmente a mesma fórmula. Lá, quem me segue lá no Instagram, andreamonteiro02, já viu esse comparativo, já viu falando sobre esse produto, porque assim que eu comecei a tomar, eu já falei pra vocês sobre ele lá. Então, se você não me segue, me segue lá, andreamonteiro02, porque eu tô sempre mostrando as novidades por lá, tá? Então, como vocês estão vendo aí, é a mesma fórmula. Então, o que eu pensei? Vou testar, esse aqui vem 60 cápsulas gelatinosas. O que é isso? Essa capsulazinha menor, vem 4 cartelas, ó. Atrás é assim. Vem 4 cartelas e são 60 comprimidos no total, então é um tratamento pra 2 meses, né? E eu gostei muito pela cápsula ser bem pequenininha, como vocês estão vendo. O Imecap tem uma cápsula grande e não é gelatinosa, é aquela cápsula de comprimido mesmo. Então, você tem que beber bastante água, pelo menos eu, pra poder passar aqui pela garganta, porque parece que o comprimido fica parado aqui, de tão grande que ele é. E essa daqui já não tem isso, porque é pequenininha, né? Minorzinha e é gelatinosa. Gelatinosa significa que ela, por fora, tá? Ela tem uma substânciazinha que tem um leve doce, é como se fosse um pouquinho adocicado, sabe? Então, é aquele comprimido que não tem gosto ruim. Você pode colocar primeiro o comprimido na boca e depois a água, tranquilo, que não vai ter aquele gosto de remédio forte, igual o Imecap dá. Se você colocar ele na boca e parar um pouquinho antes de colocar água, você vai sentir aquele gostinho de remédio mesmo. Com essa aqui não tem isso. Você coloca ela na boca, você vai sentir um gostinho mais doce, sabe? Mais docinho. Então, é bem gostosa de tomar, super fácil de tomar, na verdade, com pouquinha água você consegue beber, porque o comprimido é bem pequenininho, ó. Bem pequenininho mesmo, principalmente se comparado com o Imecap. E promete ser o mesmo resultado por quê? Porque ele tem a mesma fórmula, né? Então, vamos ver. Eu tô começando a tomar agora. Tomei cinco comprimidos, como vocês podem conferir aí, ó. E aí eu falei, ah, vou gravar no começo e vou gravar depois de tomar os 60 comprimidos, que são os dois meses, eu gravo o resultado. Então, vamos lá. Cabelo sem mega ré, cabelo natural. Aqui, ó. Tá nesse tamanho aqui. Ó. Tá todo no corte reto. Tá nesse tamanho. Em relação ao braço, tá aqui. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o quanto cresceu. Eu já consegui ver crescimento, porque não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei, mostrei, que essa parte aqui do... da franjinha, eu cortei ela assim e bem curtinha. Eu cortei acima do nariz. Na verdade, eu não tava nem segurando aqui na orelha, nem chegava aqui, de tão curtinho. Só que ela cresceu, ó. Que já fica quase toda aqui, só essa mexinha que solta. Então, ela já cresceu. Eu já comecei a ver resultados. Então, realmente, eu acho que vai ser um resultado bem parecido com o Imecap ré, sabe? Ó. Eu já consigo esconder a franja. Não tava conseguindo, porque tava muito curtinha. Então, eu fazia isso aqui e a franja voltava toda pra cá. Ficava toda sortinha. Agora, eu já consigo deixar ela pra trás se eu quiser. Bom, então é isso. Me aguardem. Eu volto depois de dois meses com o vídeo continuação desse, pra mostrar o resultado do crescimento do cabelo, tá? Das unhas também. Minha unha tá bem curtinha, mas eu percebi que ela já deu uma crescidinha, sabe? Eu já cortei de novo, porque eu tô viciada na unha curta. Então, a unha eu vou falar se ela fortaleceu, se parou de quebrar, esse tipo de coisa, tá? Então, é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like no vídeo, tá? E me fala aí nos comentários se você já testou esse produto, porque eu ainda não testei. Eu já usei vários suplementos vitamínicos pro crescimento do cabelo, mas esse é a primeira vez. Capitrate o nome. Ele promete restaurar o bulbo capilar, evitar a queda e estimular o crescimento dos cabelos. Age na raiz do problema no bulbo capilar. Então, vamos ver aí, né, como que vai ser o resultado desse produtinho. Então, é isso. Fico com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.